Ela só tem 15 anos, passa a buceta na pica mulher Caralho assim o bode não resiste Coladinho, agarradinho, coladinho, agarradinho Pra passar tem que roçar Roça, 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 roça Passa a buceta na pica mulher Passa a buceta na pica Passa a buceta na pica mulher Passa a buceta na pica mulher Agarradinho que ela me deseja, coladinho que ela me quer Passa, 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 passa Passa a buceta na pica, mulher Roça, 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 roça nela Agarradinho que ela me deseja, coladinho que ela me quer Agarradinho que ela me deseja, coladinho que ela me quer, então vai É o careto MCT que te faz sentir mulher Porque aqui no baile funk, nós de rosa pica em pé É o careto MCT que te faz sentir mulher Porque aqui no baile funk, nós de rosa pica em pé Ela só tem 15 anos Passa a buceta na pica mulher Caralha se o bode não resiste Coladinho, agarradinho, coladinho, agarradinho Pra passar tem que roçar Roça, 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 roça Agarradinho que ela me deseja, coladinho que ela me quer Passa, 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 passa Nossa, você tá na pica, mulher Roça, 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 roça nela Agarradinho que ela me deseja, coladinho que ela me quer Agarradinho que ela me deseja, coladinho que ela me quer, então vai É o careto MCT que te faz sentir mulher Porque aqui no baile funk, nós de rosa pica em pé É o careto MCT que te faz sentir mulher Porque aqui no baile funk, nós de rosa pica em pé Tchau, tchau, tchau